Bom dia pessoal, Marcelo Barbosa da Clare Treinamentos, estou aqui na Conscope, vou falar com o Luiz Domingues, o engenheiro aqui responsável da parte de conectividade toda, ele vai conversar com a gente sobre algumas soluções fibra ótica, data center, que são a última palavra do mercado, lançamentos que vão acontecer, alguns que ele não pode falar ainda, mas a gente vai acompanhar lá na frente. Tudo bem Luiz? Tudo bem Marcelo, tudo bem pessoal, joia, estamos aqui, estamos recebendo aqui o Marcelo e falar algumas coisas de novidades, alguns lançamentos desse ano que nós tivemos aqui no Brasil e como o Marcelo disse, o ano que vem vai ter novas novidades aí, vai ter novos produtos no mercado e aí vão fazer novos vídeos para vocês conhecerem. E aproveitem aí esse bate-papo que nós vamos ter hoje para vocês conhecerem principalmente uma linha nova, que é uma linha que a gente lançou em abril, chamada Propel, que realmente é uma quebra de paradigma no mercado com relação à conectividade, algo acompanhando e as tendências do mercado, a Conscope foi o primeiro a lançar esse tipo de solução no mercado lá em abril, só que devido à pandemia, alguns problemas, a gente não conseguiu fazer um vídeo bacana para vocês, vocês acompanharam isso até nas redes sociais. Agora o Marcelo está aqui para mostrar isso com mais detalhes para vocês. Legal, aproveitar que ficamos um tempo aí com pandemia, não deu para acompanhar muito de perto o que está acontecendo no mercado, aqui na Conscope e em outros lugares também. E lá no evento do DCD, no Converge que aconteceu em novembro, eu filmei rapidamente o Propel, até fiz uma chamadinha, falou logo, logo vamos entrevistar o Luiz e falar sobre o Propel e chegou esse dia. E depois, ao longo do ano, a gente vai ter mais novidades aí. Bom, o que você tem aqui nesse hack? É um hack aqui do demo, de showroom aqui da Conscope. O que nós temos aqui de soluções? Bom, basicamente, aqui é um pouquinho da nossa solução ótica. Então nós temos aqui a nossa linha tradicional de ultra alta densidade, que é a nossa linha UD. Por exemplo, eu consigo ter aqui em dois U's 144 portas LC. E temos aqui a nossa linha HD, que é de alta densidade. Bom, Marcelo, como você sabe, a Conscope já trabalha com alta densidade. Até as nossas linhas mais simples, para aqueles que trabalham com Conscope e conhecem a nossa linha Agile, nossa Agile é uma linha de entrada, uma linha simples nossa, mas ela já é de alta densidade e ela utiliza as nossas soluções G2, a tradicional solução G2 da Conscope. E aqui já é uma linha mais desenvolvida para o ambiente de data center, tanto a linha HD, que tem todo um designer diferenciado, e nossa linha UAD, que é justamente de ultra alta densidade. Muitos clientes da Conscope adoram esse produto, porque espaço em rack, vocês sabem que é sempre crítico e importante para o cliente. A linha Agile, você falou que usa aqueles módulos G2, que são bem tradicionais já, né? Isso. Já tem vários anos aí, então ele pode utilizar o módulo G2 que ele já tem e usar nos painéis Agile. Sem problema nenhum. E a densidade, mais ou menos, chega a quantas fibras, mais ou menos? Então, eu consigo ter no Agile, que é a nossa linha de entrada, nele eu já consigo ter 96 fibras em um único U. Isso é a nossa linha mais simples, tá? É a linha comum, vamos dizer assim. É a nossa comum do dia a dia, que vocês compram para fazer os backbones entre prédios, entre andares, que é a nossa linha de entrada. E já são de 96 fibras, e você pode usar tanto para fusão, quanto para pré-conectorizados. Os bons velhos cabos trunks aí, que vocês conhecem com MPO e MPO. Ah, bacana. Então, vocês podem usar as duas soluções nele. Então, mesmo na solução mais simples, você tem cabo tronco, MPO, fusão de pigtail, um módulozinho misturando no mesmo painel. Não tem problema. Desde que atenda a necessidade. Então, o Conscope sempre que desenvolve qualquer produto, somos especialistas em fibra ótica, então, sempre que ela desenvolve um produto, ela sempre pensa em dar flexibilidade para o cliente, para que ele possa fazer a escolha certa e ter o produto adequado a ele. Agora, se a gente sair do básico do Agile e vir aqui no ultra alta densidade, o que muda aqui? O que ele vai ganhar de densidade e flexibilidade? Quando eu falo de ultra alta densidade, o que acontece? Quando eu pego até essa linha de ultra low loss, perdão, de ultra alta densidade nossa, pode ver que até o designer ele muda um pouquinho. O que vocês conhecem como deslizante, que vem a gaveta inteira para frente, esse cara é um pouquinho diferente. Não vem a gaveta inteira pela frente. Ele pega simplesmente de duas em duas e você puxa só a estrutura interna dele. Ah, bacana. A gaveta toda fica fixa na estrutura do rack, só aquele módulozinho de dois, metade do painel, verticalmente falando, metade do painel é que vem. Exatamente. O resto fica lá, não é que nada. E olha que interessante, porque que, assim, ultra alta densidade, é muito fácil falar de fazer uma instalação com grandes quantidades de fibra ótica. Mas a preocupação da Conscope não é só fazer a instalação e ir embora. É a operação, o dia a dia. Porque é isso que coloca um data center em risco. Então, quando a gente pensa numa solução como essa, lembrando que eu sempre vou, na maioria das vezes, eu vou entrar com o cabo de um lado e cordão de outro lado. Então, eu posso vir, vou mexer com o único lado, eu puxo só o único lado. Não vai atrapalhar o monte de cordões que eu já tenho colocado de cabos nos outros. Exatamente. Às vezes você tem centenas, né? Apesar de puxar tudo é uma complicação. Exatamente. Então, aqui, esse cara tem 144 portas. Eu posso ter até 144 portas LC. Então, imagina toda essa quantidade de cabos. E outra coisa, eu tenho níveis diferentes. Então, aqui, ó. Um nível, eu tenho três níveis para distribuição e instalação de portas. Então, eu posso pegar aqui uma instalação embaixo, fazer a manutenção, eu posso pegar em cima, fazer a minha operação, a minha ativação, sem colocar em risco o data center. Tudo identificado, como identificar, aceita a IEM, toda a solução de inteligência, esses painéis aceitam, mesmo com ultra alta densidade. É só para esclarecer para o pessoal, a IEM é o gerenciamento automatizado, no caso da Conscope, é o sistema InVision, Exatamente. E você, quer dizer, do jeito que está aqui, não está com a IEM, mas é possível, então, implantar a IEM aqui, nesse mesmo painel. Exatamente. Então, eu venho aqui, instalo todas as máscaras, as nossas máscaras de inteligência, e transformo esse DIO, esse bastidor ótico, em inteligente, para fazer toda a gestão. E não importa se é LC ou MPO, eu consigo fazer a gestão dos dois modelos de portas. Ah, tá lindo. Ok? E MPO, eu posso fazer a gestão tanto de MPO de 12, com 8 e 24. O InVision, ele ajuda você, mesmo sendo as características parecidas, fisicamente parecido, ele ajuda você a identificar. Ah, bacana. E você tinha falado da densidade ali, aqui você falou também em 144 portas, né? Isso. E se for em LC, né? Se for MPO, isso aqui vai lá... Aí aumenta muito a quantidade. Então, eu consigo ter aí, em torno de um cara como esse, com 64 portas. 64 MPOs. MPOs. Pode ser de 8, 12, 16. Tudo que o cliente precisar. E aqui você fecha, tem ainda translúcido, aí você consegue ver... Exatamente. Ver o que está... Por exemplo, se eu estou com uma solução lá aqui, por exemplo, com o InVision, e ele tem os LEDs aqui para te mostrar onde está a porta piscando para você fazer a sua manobra, você consegue enxergar aqui. Ah, bacana. Consegue ver, não precisa ficar abrindo tudo. Você consegue ver se tem algum alarme, alguma coisa. Exatamente. Então, é uma solução pensada no cliente. É uma solução já tradicional da Coscope, isso aqui não é lançamento. Muitos clientes já têm isso instalado, tanto a linha HD quanto a linha UD, instalado em seus data centers, estão contentes, trabalhando. e usando no dia a dia com todas as facilidades que eu falei para vocês. Bacana. Então, falamos da solução de alta densidade, o Agile, que é a solução mais de entrada, mas tem a novidade, que é o Propel, que está pequenininho aqui no rack, mas ele tem grandes novidades ali embutidas, né? Sim, pequenininho no tamanho, mas grande em tecnologia. Propel, pessoal, como você já conhece, a Coscope, a Coscope é um dos líderes do mercado em soluções ópticas, e investimento pesado aí em pesquisa e desenvolvimento. Então, constantemente, estamos trabalhando e desenvolvendo novas soluções para atender o mercado e trazer soluções que às vezes nenhum mercado aí no mercado em geral conhece ou está preparado para isso, porque a gente já está conversando, conversando com os fabricantes de equipamentos, conversando com os clientes de Hyperscale, quais são as necessidades, o que eles estão pensando para o futuro. Então, a gente vai para dentro dos nossos laboratórios e desenvolvemos soluções para isso. E o Propel, ele veio, a gente lançou ele em abril, oficialmente em abril, ele veio justamente com essa característica de atender o futuro. Eu já havia conversado com vocês de 400, 800 e até um ponto você espera que está vindo com necessidade dentro dos grandes data centers e o Propel veio para atender essa solução. Ele atende desde a solução mais tradicional, então se você estava falando de 10 GB, ele atende 10 GB também, mas ele consegue ter a flexibilidade, essa é a ideia principal do Propel, a flexibilidade de atender essas novas demandas. A gente já conversou sobre MPO de 16, então, o Propel, além de atender o que eu já havia comentado com vocês nas outras soluções, de MPO de 8, MPO de 12, MPO de 24, o Propel, ele tem a capacidade de atender também o MPO de 16. Por que 16? Novas tendências, alguns bate-papos que eu tive com vocês, algumas bate-papos que vocês tiveram com o Marcelo, a gente falando de novas tendências, algumas soluções para atender 800 GB, 400 GB, e até 1.6 TB, que vai ter a necessidade de utilização de 16 fibras. Então, eu tenho um MPO de 16 fibras, já para atender isso, tanto multimodo, quanto monomodo. umas novidades interessantes de MPO de 16, para atender essas grandes velocidades, mesmo em multimodo, e eu já vi vídeos do Marcelo explicando isso para vocês, mesmo em multimodo, ele é um conector APC, justamente para atender essas grandes velocidades, sem ter problemas de reflexão do sinal. Então, ele muda um pouquinho, porque é uma quebra de paradigma, que vocês estão acostumados com o MPO, e para atender essas novas demandas. E o Propel, ele já aceita isso, foi a primeira solução, globalmente falando, mundialmente falando, que veio ao mercado, trazendo uma solução completa para isso, então, o Scope veio no mercado dizendo, olha, nós temos a solução para atender essas futuras demandas. Ok? O que é interessante, além do MPO de 16, ele também aceita novos conectores, como o SN, que eu estou segurando um aqui na mão, daqui a pouco vocês vão ter um close, para você ver melhor sobre ele. Pode ver se aqui é um conector LC, e esse aqui é um SN. Então, aqui eu tenho duas fibras dentro desse pequeno conector, depois vocês vão ver eles em mais detalhe. Quer dizer que esse conector aqui, se é um cordãozinho com LC de um lado, SN do outro, olha só a diferença, né? Isso. A gente vai mostrar com o close aí. Quem está acostumado com o LC, que já é pequeno, menor que o SC, para quem já está mais tempo na área, mas chega o SN, é uma coisa muito menor, né? Isso. Então, você vai ter uma... Ele consegue ter ultra alta densidade para atender tudo isso. Então, o Propel é para isso. Então, ele aceita tanto o LC, quanto o SN, quanto o MPO de 16, 8, 24, 12. Então, é uma solução muito flexível. Então, você consegue fazer um design, fazer um projeto para o seu data center utilizando o Propel e garantindo o seu futuro. Porque ninguém constrói um data center para um ano, dois anos. A gente constrói para durar uns 10 anos, 15 anos. Então, a gente tem que... A sua solução de infraestrutura tem que suportar o que vai vir no mercado. É, hoje o pessoal faz redes de 40, 100 gigas, né? Estou fazendo uma solução que atende 40 e 100 gigas, mas você não pode passar, ficar só nos 40 e 100 gigas. Você, ao longo da vida útil da fibra óptica, da infraestrutura, que já é no mínimo 10 anos, você vai trocar três vezes seus equipamentos, servidor, switch, e com certeza o próximo vai requerer mais velocidade. Exatamente. De 40 para 100, de 100 para 200, de 200 para 400 e quem sabe mais, né? E tem que levar em conta, Marcelo, que se você pegar até 2010, 2012, basicamente, a gente falava de 10 gigas no data center. de repente, se a gente pegar de 2015 para cá, 2016 para cá, a gente começou a falar de 40, 100 gigas e isso muito rápido. E o que é interessante, porque da flexibilidade é muito importante num projeto de data center, é, antes a gente tinha, basicamente, você tinha duas SFP, SFP Plus. Ou era monomodo ou era multimodo. Agora, se a gente falar só de 100 gigas, por exemplo, que hoje está mais comum no mercado 100 gigas, só de 100 gigas a gente está falando em pelo menos umas 8, 9 modelos de QSFPs diferentes aí. Só para esse tipo de velocidade. Então, a gente tem que ter flexibilidade para suportar o que vocês precisam, o que o cliente precisa. Então, essa é a ideia do Propel, vir ao mercado com uma solução flexível e atendendo às necessidades. E mantendo o que a gente tinha comentado. Por exemplo, o Propel aqui vocês estão vendo de um U. Ele tem um U, ele tem dois U's, que é esse tamanho aqui que vocês estão vendo e tem de quatro U's que é basicamente esse footprint, esse tamanho com essa característica. Só que o Propel, desde a instalação, ele foi pensado em fazer, facilitar a vida do técnico que instala. Por exemplo, ele tem uma estrutura mais leve, ele é bem mais leve do que os bastidores tradicionais. Vocês vão reparar depois, ele tem na entrada dele, na parte de baixo dele, ele tem um chanfre, e não um furo simplesmente, ele é um chanfre justamente para o técnico colocar ele com uma mão só, por exemplo. O único técnico encaixar ele nos parafusos que são pré-flexados nos racks e depois fazer a fixação final dele. As lâminas dele, ele é feito com lâminas, você pode sacar as lâminas pela frente, fazer as instalações corretamente do jeito que você quer e voltar ela para o local. Os módulos, que são bem flexíveis, também depois eu vou mostrar alguns módulos para vocês aí, o Marcelo. Você pode fazer a instalação dele pela frente e encaixar ele pela frente, ou você pode vir e montar toda a estrutura por trás, encaixar ele por trás das lâminas. Então, ele facilita muito a instalação, por consequência, que eu já havia comentado em outras soluções com vocês, facilita a operação e manutenção do datacenter. E, como disse, pode ser LC, pode ser MPO, pode ser pré-conectorizado, eu posso ter um módulo só com o painel, com os acopladores, tanto MPO quanto LC, para você fazer MPO, MPO, LC, LC, um espelhamento, por exemplo. Então, ele tem soluções, é uma solução muito completa e versátil. É muito bom saber, então, que alguém pensou antes nessa solução já instalada, com o datacenter já funcionando, e às vezes você não tem muita mão de obra para fazer o serviço, tem que fazer o serviço com tudo ligado, então, poder fazer a manutenção por trás, colocar o módulo, uma mão só você conseguir instalar e desinstalar, às vezes não se pensa nisso, pensa na densidade, mas não pensa nessa parte. É o que a gente estava conversando lá, agora há pouco. Não é só falar de densidade, é como ter densidade e continuar tendo segurança em fazer uma operação, uma manutenção em um datacenter. Então, é isso que a Conscope pensa quando fala em alta densidade. Então, o Propel já pegou alguns conceitos que nós já tínhamos com relação à operação e manutenção e instalação no datacenter, foi feita uma melhoria para atender as novas tecnologias. Por exemplo, ancoragem de cabo, então, eu já tinha uma solução nas outras soluções, uma solução muito fácil de fazer ancoragem de cabo, e agora aqui também a gente tem uma solução mais simples ainda para fazer ancoragem dos cabos trunks que chegam dentro do day off. Vocês vão ver isso com mais detalhe. Então, simplesmente um clip de trava. Então, facilitar a vida do cliente com uma solução de alta performance. Legal. Vamos ver agora por dentro como é que ele funciona? Vamos abrir a bandeja e dar uma olhadinha por dentro? Bom, vamos lá, Luiz, vamos mostrar por dentro como é que funciona o Propel. Então, vocês vão ver aqui o Propel. Então, bem simples, bandejinha bem simples de soltar. Olha que interessante, pessoal. Começa com as coisas mais simples dele. Eu consigo soltar a lateral dele aqui, ó. Consigo soltar essas laterais e sacar essa parte da frente para fazer uma identificação. Então, e depois instalar ela de novo aqui sem problema nenhum, só soltando aqui na lateral. E aproveitando para mostrar para vocês isso aqui, pessoal. Olha que legal. Toda solução Propel ela já tem um QR Code para você fazer a rastreabilidade dos produtos. Então, desde o bastidor, módulos, cassetes, cabos, trunks, cordões, tudo que envolve o Propel ele vai ter um QR Code para você fazer essa rastreabilidade. E que tipo de informação você tem quando escaneia esse QR Code? por exemplo, a fábrica onde ele foi produzido, quando ele foi produzido, o cabo trunk, por exemplo, as características de performance dos testes que são feitos em fábrica, 100% dos nossos cabos são testados em fábrica. Então, você tem uma informação completa. Ok? Operação. Então, muito simples. Você consegue puxar aqui uma bandeja bem simples. É só o módulo interno. Novamente, não puxa a bandeja inteira. Ela fica fixa lá, a carcaça fica toda fixa. Exatamente. E aqui eu posso ter a flexibilidade de módulos. Aqui é um módulo de oito portas LC e aqui é um módulo de MPO oito portas LC. Esse aqui é um MPO de oito para oito portas SN. Que eu comentei com vocês. Então, aqui, se eu puxar, eu tenho um conector SN aqui. Olha como ele é diferente, pessoal. Bem diferente mesmo, né? É o perfil dele mais baixo, né? Isso, ó. Agora, uma coisa que me ressalta aos olhos aqui é que todos os módulos que a gente vê por aí eles são do mesmo tamanho. Todos iguaizinhos de tamanho. E aqui eu estou vendo que tem um módulo à direita aqui, monomodo pequenininho e outro grandão. Como é que é isso? É a flexibilidade que eu comentei. Então, eu posso ter, se vocês repararem aqui, olha que interessante. Como eu posso ter tamanhos diferentes de módulos para atender necessidades diferentes do cliente, eu simplesmente pego esses organizadores de cordões, eu posso soltar esses organizadores, então eu posso escolher como eu vou montar o meu DIO e depois eu volto os organizadores. E se eu pego o meu módulo, eu posso puxar ele para frente e posso escolher aonde eu vou posicionar esse módulo. Eu não preciso ser exatamente desse tamanho, posso andar uma, duas posições. Isso, isso é com oito, eu posso ter ele com quatro LC, posso ter ele com seis LCs e eu posso posicionar. Se eu quero encher ele com seis LCs, também consigo fazer isso, porque eu tenho instalações diferentes. Ou diferente, eu tenho, por exemplo, eu tenho cliente, que eu tenho módulos MPO e tenho painéis MPO LC, módulo MPO LC e painéis MPO MPO. Então ele instala, por exemplo, alguns MPO MPO e no final ele coloca o módulo MPO LC. Então eu tenho flexibilidade para trabalhar. Então eu volto esse cara e eu posso utilizar esses guias aqui é o que permite eu ter esses posicionamentos. Se eu puxar aqui para frente e mostrar ele de ponta cabeça para vocês, olha, todos os módulos você consegue deslizar nesses guias internos aqui. Então eu simplesmente coloco e deslizo. Quero puxar, puxo ele para frente novamente. Esse cara aqui ele já vem mostrando esse módulo, ele é o módulo MPO 16, ok? Que vai me habilitar oito portas a 16 fibras LC aqui na frente. Novamente, olha a facilidade. aí depois que eu posicionei eu venho instalando. Instala facinho sem ferramenta nenhuma. Bem tranquilo, sem ferramenta. Voltei na bandeja. Só apertar aqui. Voltei. Aí puxamos a bandeja. E olha que interessante, pessoal. Eu pego a bandeja, aí eu aperto ele um pouquinho aqui assim, bem simples de operar, eu saco a bandeja inteira. E essa cor é de acordo com a aplicação? Exatamente. Por exemplo, eu tenho clipes amarelo, verde, vermelho, eu posso colocar na lateral que ele já vem identificado e dar uma posição diferente aqui para a organização. Legal. Vamos abrir um pouquinho novamente o módulo que eu queria ver um detalhe. Só puxar. Aqui a gente tem um módulo azul, azul escuro, vocês já estão acostumados que isso aqui é um módulo para fibra monomodo, o cordãozinho amarelo. Agora, esse aqui é um verde diferente, um verde limão. O que significa esse verde aqui? Ah, se vocês olharem aqui, esse verde limão ele obedece as cores para fibra OM5. Se você olhar no módulo aqui em cima até está escrito aqui 16LCs OM5. OM5. O que é OM5 então? Então OM5 faz parte das fibras otimizadas, então eu tenho lá a fibra OM1, OM2, OM3, OM4 e OM5. Para a data center, hoje, a gente fala de OM4 e OM5 e OM é Optical Fiber Multimold. Então, OM quer dizer que é uma fibra multimodo. E os números é o nível que eu vou fazendo de melhorias na característica de transmissão da fibra. Uma categoria 5, vamos dizer assim, de fibra. Exatamente. E a OM5 ela tem melhor performance quando eu utilizo mais que uma janela de transmissão dentro da fibra. A OM4 também tem uma característica que pode suportar isso, mas a OM5 ela foi desenvolvida para suportar você usar mais com a janela, até quatro janelas e de maneira que tenha o melhor performance com a OM4. Muito legal. Agora viemos aqui na parte posterior do rack para mostrar como é que é a manutenção e a chegada dos cabos por trás do sistema Propel. Então, o Propel, Marcelo, ele é bem simples. Então, você vai soltar aqui as aberturas e com a mão, viu pessoal, isso aqui não é para travar com o parafuso, não, com a parafusadeira. Simplesmente com a mão você solta. Aqui é uma pró, vocês não conseguem perceber isso, mas ela é muito leve, ok, que faz parte da solução de ter essa característica mais leve. Mais uma vez, aqui tem a informação, toda a informação do produto, incluindo o QR Code da parte traseira também. Sim, com as informações todas, que antigamente tinha sido de WebTrack, né? Exatamente. Perfeito. Então, ele faz parte, na verdade, o WebTrack ainda existe, na verdade é a solução do WebTrack, então o QR Code é simplesmente para você poder fazer essa rastreabilidade no WebTrack. E olha que interessante, vamos começar por partes. Lembra do módulo que vocês viram na parte da frente? Olha que interessante, eu posso fazer tanto a instalação e a montagem pela parte traseira. No mesmo módulo que você tirou lá pela frente, pela mesma facilidade você tira por trás. Eu posso montar e devolver o módulo para cá. Então, ele facilita isso. Essa é a característica do Propel, eu posso ter uma flexibilidade de instalação. Então, eu monto tudo como eu falei pela parte da frente, eu posso montar ele pela parte de trás. Às vezes na frente está muito congestionado, por exemplo, né? Isso, e faço a instalação e volto ele. E mesma coisa, eu mostrei para vocês o MPO, olha aqui pessoal, eu solto ele, é um MPO de 16. Por que MPO de 16? Você já sabe que ele tem esse movimento aqui, não é centralizado. Ah, o de 16 ele é meio deslocado para lateral esse guia, né? Exatamente. Então, eu sei que esse cara é um MPO de 16, ok? Ele tem uma característica diferente. Isso aqui já faz parte da linha de ultra alta densidade da Conscope, como eu comentei com vocês, e também de ultra baixa perda. Então, isso aqui já é a linha da Conscope chamada ultra low loss ou ULL. Então, é uma característica justamente para ter o mínimo de perda possível para garantir melhor performance e maiores distâncias junto com a nossa solução. É, muito bom, porque hoje em dia essas aplicações de 100, 400 gigas, você não pode perder muito mais do que 2 decibéis, né? Ou menos, né? No canal inteiro, né? Exatamente. E se você olhar a norma que é 0.75 por conexão, 4 conectores já passou, né? Isso. Por isso, somente com a Conscope, até pensando nisso, a gente tem toda uma solução de softwares gratuitos que você baixa isso no nosso site, te ajuda a fazer os cálculos corretos para você obedecer essas características de perda de uma instalação. Então, ela ajuda isso. Ah, detalhe, o Marcelo também tem. Pessoal, olha que interessante a parte de ancoragem do cabo. Está vendo esse clipe? Olha como que ele sai. Ele sai facinho ali. E para que que sai desse clipezinho? Olha aqui, montado para vocês. Então, na instalação, eu faço uma montagem aqui, tem toda a estrutura. Você fixou o cabo nesse clipe com abraçadeira. Exatamente. Um ponto próprio no cabo. Exatamente. Aqui tem uma estrutura correta para você fazer esse travamento. aí você vem aqui. Tá bom. Seu cabo está ancorado. Sem problema, respeitando o raio de curvatura. Você pode pegar essa abraçadeira fora aqui do rack, instalar o clipezinho num lugar mais interessante aqui fora, sem congestionamento, aí só chega ali no rack e clipe. Pronto. Exatamente. Então, facilita. Pode ser cabos de oito fibras, como pode ser um cabo de 144 fibras, sem problema nenhum. você vai travar e fazer essa ancoragem adequadamente. Cabem vários cabos aqui, vários clipezinhos aqui. Exatamente. De cada lado. Então, depende da densidade e do tamanho, da quantidade de fibras por cabo que você vai utilizar. Todos eles é aceito e você vai fazer esse travamento aqui. Ok? Muito bacana. E a mesma identificação que você tem na sequência de identificação que você tem na frente, você tem atrás para você poder saber como você está instalando. Então, aqui são os alinhamentos daquelas guias que vocês viram na parte da frente. A gente vê muitas vezes o pessoal colocar etiquetas na parte da frente e aí quando dá a volta para trás do hack já se perdeu. Não sabe o que foi feito. Então, essa é a intenção, você saber o que está fazendo. Mais uma vez, se eu facilito a vida de quem está instalando ou fazendo a operação, eu diminuo os riscos que eu tenho dentro do data center. Ok? Então, o Propel vai propiciar essa facilidade de manutenção à operação e à instalação. agora então vamos ver os módulos e os cabos individualmente que fazem parte como componentes da solução Propel. O que nós temos aqui, Luiz? Aqui eu tenho alguns módulos mais para vocês verem em tamanhos, tá pessoal? Mas ele tem mais, mas faz parte de outras soluções também. Aqui eu tenho um módulo MPO-MPO, um cassete. Olha que interessante. Todas as portas têm uma janela para não entrar poeira. Olha, bacana. quando você coloca o cabo ele já abre sozinho? Exatamente. Quando eu tiro ela fecha novamente. Esse é o MPO. Não tem perigo de cair a tampinha embaixo do piso elevado? Não, não tem. Nem o técnico ficar escondendo a tampinha dentro do bastidor ótico, pessoal. E nem usar para jogar dominó. Então lá, mais uma vez aqui é um módulo LC. Olha o tamanho. Então esse cara aqui ele tem um MPO aqui de 8, que tem a tampinha também na parte traseira. E eu tenho aqui as quatro posições LC. Ah, QR Code. Tá, novamente. Cada módulo tem o seu QR Code. E aqui esse é a mesma coisa. Então aqui entra um MPO de 12. Então verdinho aqui, verde limão, como o Marcel falou para você, é um M5. Ah, então quer dizer MPO de 12 ou M5. Já sabemos numa etiqueta só tudo isso. Isso. QR Code novamente. E aqui como ele é de 12. 12 LC. 12 LC. Perfeito. Simplex. Igual o que a gente viu lá no no rack, né? Exatamente. Esse é maior. Não, esse é maior. Na verdade o do rack a gente viu esse cara aqui. Mesma coisa. Aqui é um MPO de 16. 16 fibras ou 8 LC duplex. Perfeito. Tem o outro tudo certinho. Certinho. Aqui se vocês quiserem ver no detalhe, aqui o conector SN. O conector SN ele é interessante. Então ele tem aqui as duas fibras aqui. Ok. O ferrolho ele é igual ou menor ou menor do que o do LC? Ele é um pouquinho menor do que o do LC. Justamente porque é dessa densidade e maior precisão. Esse cara hoje o SN ele é monomodo mas já estão se desenvolvendo o SN para multimodo também. Ele tem guias aqui nas laterais que tem dimensões diferentes justamente para você não confundir a polaridade. Ok. Uma coisa interessante desse cara toda a parte de tração dele instalação e retirada é pelo boot. Ah, não é pelo corpo do conector ali no azulzinho é no branquinho. Exatamente. Parecido com o nosso conector Uniboot LC aqui é um conector LC SN mas a gente tem os LC também. Eu não lembro eu vou explicar isso para o pessoal Marcelo porque eu não lembro se eles lembram disso eu já expliquei isso. É, vou explicar a gente já fez um vídeo sobre isso mas vamos lá. Nosso conector Uniboot da Conscope ele permite tanto a instalação quanto a retirada pelo boot. Ah, bacana não precisa apertar a travinha em cima você não precisa ficar apertando não dá espaço para o dedo às vezes se tem muita alta densidade né? Exatamente é justamente por isso pensando em ultra alta densidade você fazer isso de maneira simples instalação e retirada só que dois outros detalhes do nosso conector primeiro ele é fininho ele tem as duas fibras estão dentro dessa capa então é melhor para a organização na frente do DIO que praticamente eu diminuo pela metade o volume de cabos na frente do bastidor óptico e outra coisa sabe aquela dificuldade que o técnico tem toda vez que ele pega o TXRX ele tem que ficar quebrando o conector para ficar invertendo e tira a travinha o nosso conector eu simplesmente faço um giro nele voltou a trava mudou TXRX nossa não precisa tirar nada só girar as pravas ele está operando novamente então ele é um conector muito diferenciado tá ok então agora o Luiz vai mostrar para a gente os cabos os cabos troncos isso pessoal tanto a linha de cabos e cordões que são diferentes cabos e cordões cabos normalmente tem duas jaquetas duas proteção para ele ter uma característica de resistência mecânica melhor e os cordões que são mais fininhos justamente para você fazer as manobras no rack e como eu já falei para vocês o conscope tem uma variedade muito grande dessas soluções nesse caso aqui eu vou mostrar algumas coisas interessantes então esse aqui é um MPO de 16 ele só está protegido aqui para você fazer lançamento ou instalação para 2 de 8 então se eu vou instalar um equipamento que precisa sair de 16 para 2 de 8 eu já tenho essa solução ok aqui olha que interessante pessoal voltando aqui como ele é 8 para o conscope como ele é de 8 ele é cinza o boot já identifica que é de 8 exatamente ok nesse caso aqui isso aqui é bem interessante pessoal não sei se vai dar para vocês pegarem bem mas aqui é um cabo um cordão na verdade MPO MPO ou M5 pode ver pela cor da capa desse cordão que é o verde limão mas dá uma olhada o conector ele é verde escuro porque ele tem polimento APC que é justamente para as soluções para você trabalhar com soluções de 400 800 g se precisar ele tem o polimento APC por isso que ele é verde escuro né então o pessoal não está muito acostumado com APC para fibra multimodo mas é bom começar a se acostumar porque na alta velocidade isso vai se tornar algo meio padrão exatamente Marcelo aqui para vocês terem ideia o que é a mesma coisa eu tenho um MPO esse aqui de 8 para 8 ok aquele era 16 para 16 esse 8 para 8 a fibra ela é aqua porque é uma fibra OM4 só que nesse caso olha lá ele continua porque ele vai fazer uma conexão com outro conector APC multimodo ele também é verde escuro também é verde escuro porque é APC exato o pessoal não pode ser daltônica porque você tem o verde escuro do APC você tem o aqua do AM4 e você tem o verde limão do AM5 exato tudo verde tem que tomar cuidado e aqui um exemplo de cabo tronco aqui olha com as jaquetas de lançamento então faço o lançamento com a jaqueta tudo protegido o cabo ok e esse realmente é um cabo tronco então essa capa aqui ele tem duas capas por dentro tem uma outra capa ok e olha que interessante Marcelo esse aqui é um cabo AM5 de 16 fibras a solução ela já vem como eu falei com a jaqueta de lançamento e ele já vem com aqueles clipes que eu mostrei para vocês que vai instalado lá fazer a ancoragem do cabo da solução propel exatamente as abraçadeiras também né tudo certinho para você montar tem um manualzinho de montagem para ele exatamente os testes da fibra ótica esse olhau aqui é para você amarrar no cordão de puxamento exatamente então é por aqui que você vai fazer o tracionamento desse cabo sem colocar em risco a estrutura não puxa pela capa da fibra jamais não pode puxar por aqui sempre pela estrutura que já vem então o Conscope já faz isso para facilitar para vocês então não precisa ficar puxando pela capa pela jaqueta do cabo ok muito legal essa solução propel Luiz obrigado por ter mostrado essas soluções a alta densidade a de livro de entrada o Adio Propel e muito obrigado e não esquece as novidades você avisa a gente obrigado pessoal obrigado por ter assistido o vídeo se conheço querem conhecer mais o Propel entre no site da Conscope então conscope.com lá tem todas as informações do Propel para que vocês possam acessar e utilizar essas informações do projeto de vocês qualquer dúvida entre em contato conosco a gente damos todos o suporte para vocês e eu agradeço Marcelo por mostrar a Conscope novamente as nossas novidades e com certeza 2023 estamos juntos mostrando as novas tendências e falando dos novos produtos da Conscope e um recado final os dados de contato do Luiz vão ficar aqui na descrição e links também para vocês terem mais informações sobre a linha Propel isso aí pessoal e mais uma vez qualquer necessidade antes de contato obrigado novamente Marcelo obrigado Luiz até a próxima e bom Natal bom Ano Novo para vocês isso bom Natal bom Ano Novo e boas festas para vocês pessoal obrigado até a próxima gravando gravando fala alguma coisa bom dia legal então vamos fazer bom dia para o pessoal bom dia aproveitem e se divirtam aí com o nosso nosso esse esse não tem problema não volta um pouquinho vou dar uma pausa aqui para ver se está tudo certo gravando gravando tem dois falar sobre o Propel bom dia gravando ultra alta densidade para atender tipo isso pede para o pessoal parar lá vou ler a hora que a gente está gravando aqui para não fazer mais um tempo que eu pedi o número já bom dia bom dia bom dia seu dia